Deixa eu dar uma olhada aqui nesse mapa Essa rodovia pra ir é a MT-418 É a mesma BR-174, aquela que sai lá em Roraima Essa aí, MT-418 E ela também é BR-174 Ela inicia lá em Cuiabá, Mato Grosso E ela termina lá em Pacaraima Fronteira com a Venezuela Acho que na volta, quando a gente volta lá de Aripuaná A gente vai entrar aqui, já pra sair lá em Colniza O restaurante e o restaurante Trevão Pode colocar a moto na sombra E aqui continua a serra ainda A gente vai ver que tem que ir pra almoçar já E aí a gente retorna aí E aí então pessoal, agora são meio-dia e 40 Olha aí que lugar bacana Fica aqui bem próxima Essa serra Fica bem na entrada aqui da Cruzamento da MT-228 Com a MT-418 E também a vinda está Um trecho da BR-174 Uma BR-Federal A gente vai almoçar aqui fora Dentro ali tem a Tá quente O prato feito é 28 A marmita é 25 E o cego serve 33 Mas a gente vai Preferir Almoçar aqui fora Bem legal, tá mais Não tá tão ventilado, mas Tá mais fresco do que lá dentro Um local que é bem bacana Aqui tem um restaurante O restaurante Trevão E ali na frente é a borracharia Então a gente vai Pegar o almoço aqui Dá um tempinho e depois continua E olha aí pessoal O almoço de hoje Tudo pensamento bom de pescar? Uma arrozinho Um rio bom aí para frente Dá vamos Uma Alfa Carne de boi Frango Aí o prato feito aqui Fica 28 reais aqui No trevão Mas vamos ir Onde é que tem o Para pescar? Canuman 40 quilômetros aqui Só que tem bastante pedra Agora está cheio Está no caixote E como é seu nome? Você só conhece por Lambaré 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 Você vai sair no YouTube Ele já tem de perto Lambaré Todo mundo só me conhece Por Lambaré mesmo Está a quantos quilômetros daqui Esse rio para pescar lá? 40 quilômetros 40 quilômetros Aí tem um Ariponã Ariponã Tem que provar para ver se é boa Está bom Sem pressa também Se estão sem pressa Tem um Passariponã Lá para frente Tem Rio Branco Lá para mais para frente Tem o Canoé Roosevelt E aí vai Guariba Então Nós vamos pegar a rodovia do Estanho Lá Por aqui por dentro Aqui tem como ir Ou nós temos que voltar Aqui em Qual rodovia? Para sair lá em Humaitá Lá na Vila Quatá Tem que sair lá na Vila Quatá Ah no Guatá No Guatá Você tem que pegar essa aqui Cortar aqui Isso 174 aqui Aí você vai passar Coniza Dá 105 quilômetros Vai passar Guariba Guariba Daqui no Guariba Vai dar 200 e pouco Daí está mais 150 quilômetros Para frente do Guariba O Guatá Aí você sai ali Para aquele bachão ali Aí vocês vão pegar o Aí de lá Já pega a estrada do Estranho Isso Aí você vai pegar o Guariba também Bão de peixe para frente O Rúzio Vocês vão passar também Beleza Um bocado é boa Para fundo aí Tá beleza Obrigado aí Valeu Obrigado aí Pronto aí Tem um lugar para a gente pescar Então é isso pessoal Bora Pegar o almoço aí Que o parceiro Não quer me esperar não Bora lá Depois a gente continua E é isso aí meus amigos Já terminamos o almoço Ficou aqui dando tempo Descansando um pouco E já são duas horas Agora a gente está Se organizando aqui Para Continuar agora Vamos descer até ali na Cidade de Aripuanã E A gente vai fazer uns passeios Na cachoeira hoje Procurar um local lá Para acampar E amanhã cedo A gente volta para cá E encarear A BR-174 É no sentido Quem vai para a Conniz Aqui no Mato Grosso Então bora lá pessoal Agora são Duas horas Vamos continuar Vamos até Aripuanã Visitar as cachoeiras A BR-174 e vamos ver até onde vai ser essa estrada de barro e na frente tem um trecho com asfalto deve dar uns 30 quilômetros daqui até a riponan tá dando tá marcando 47 47 km até lá na na cachoeira salto das andorinhas até aqui a gente já conseguiu rodar aí apenas 65 quilômetros e ali de juruena e até esse ponto duas horas da tarde agora e o tempo tá limpo solzão tá firme e aí e aí E aí E aí E aí E aí aqui até parece que estamos indo para o Iramutã lá em Roraima a estrada é igualzinho bastante sobe e desce muito cascalho buraco poeira essa é a MT-208 uma rodovia estadual aqui do estado do Mato Grosso estamos aqui no norte do Mato Grosso já próxima a divisa com o estado do Amazonas e aí e aí E o estado vai todo tempo acompanhando aqui a serra E o estado vai todo tempo Aqui eles estão construindo uma ponte, governo do Mato Grosso, vão construir a ponte de concreto e levantar a rodovia, fazer um aterro, vai passar por cima, a altura da ponte. Isso é alta, bichão, né? Boa tarde, parceiro. Boa tarde. E o riozão aí, só o filé. Esse tá bonito. Tem que apressar que tá vindo o carro aí atrás. Tem que apressar que tá bom. Tchau, tchau. A subidinha é boa essa aqui. Olha o tamanho que vai ficar o aterro, a altura. Quando estiver pronta, a rodovia vai passar aí. Por cima, sair lá na cabeceira da ponte. Tem uma marcação lá na lateral. Aqueles piquetes em branco ali. Aqui tem uma, ali tem outra. Aqui tem uma marcação. Aqui tem uma marcação. Aqui tem uma marcação. E aí? Ali tem uma graça. e isso ali é uma coisa não é de uma carreta de certeza foi subir aí eu não deu conta e ficou só os dois contêiner com os pneus talvez ele foi subir a serra aqui não aguentou mas pelo jeito aí faz tempo que tá aí ó o o o o o o o o o Tchau, tchau. E aqui na frente o início do asfalto, 70 quilômetros depois, começa o trecho de asfalto. 70 quilômetros depois da saída lá de Juruena, chegamos em fino trecho do asfalto. Agora que é mais 30 quilômetros. Agora a estrada assim é só o filé. Uhul, bora lá, bora meter marcha aqui na MT 208, pelo estado do Mato Grosso. Mato Grosso 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 208 Mato Grosso 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 A rodovia Perímetro urbano, Ariponã A gasolina é como um 6 e 16 A rodovia A rodovia A rodovia A cachoeira das Andorinhas Aqui é em Ariponã As ruas aqui são bem organizadas, pelo menos essa aqui, tá bem pintada, canteiro central, meio fio, bem bacana. Se tiver alguém aí do seguidor do canal que é daqui de Ariponã, possa responder qual é a principal economia aí do município. Se é agricultura, extração de madeira, turismo, pecuária. Ficou, vi duas serrarias grandes lá no início lá, que dá uma chegada na cidade. Banco do Brasil. E aí? Vamos lá. Olha aqui o canteiro central com jardinagem, essas plantinhas. Cachorro de bola. Vamos lá. Três e dois. Três. 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 muito parecido com boa vista boa vista que é assim ó tudo maria das ruas das avenidas tem um canteiro central meio fio as ruas todas pintadas sinalizada olha aí ó bacana mesmo ali por não mato grosso mirantes é salto das andorinhas não é cachoeira das andorinhas é salto das andorinhas show aqui já dá para sentir a brisma do da cachoeira cachoeira salto das andorinhas 120 metros de altura 90 metros de queda agora vamos tomar para a estação na essa moça Legenda Adriana Zanotto